E aí galera, nós somos a Bande D3, acesse o Portal Cosmo, o verdadeiro universo da música. Valeu, muito Surf Music pra vocês! E D3, Cosmo Live TV, vamo que vamo! Conto uma história pra vocês, que a minha vida não foi fácil assim. Eu me arrependo de coisas que eu não fiz. Vejando o tempo ele está, a gente nunca sabe onde essas coisas vão parar. Por isso eu busco a perfeição em mim. Agradeço, agradeço, fico com vontade contra a minha voz. Agradeço, agradeço, fico com vontade contra a minha voz. Agradeço, agradeço, fico com vontade de dizer alguma voz. Fico com vontade de dizer... Conto uma história pra vocês, que a minha vida não foi fácil assim. Eu me arrependo de coisas que eu não fiz. Vejo o mundo como ele está, a gente nunca sabe onde essa porra vai parar. Por isso eu busco a perfeição em mim. Agradeço, agradeço, fico com vontade contra a minha voz. Agradeço, agradeço, fico com vontade contra a minha voz. Agradeço, agradeço, fico com vontade contra a minha voz. Agradeço, agradeço, fico com vontade contra a minha voz. Já me adeço, já me adeço, fico contado em contra a minha paz Já me adeço, já me adeço, fico contado em te dizer Até mais, fico contado em te dizer Música 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 Bande D3, Cosmo Live TV É isso aí, muito obrigado Música Agradeço, pois não mereço 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 Fico contado em contra a minha paz Agradeço, pois não mereço Fico contado em contra a minha paz Acadeço, ofereço, tem vontade de te dizer até mais Acadeço, ofereço, tem vontade de te dizer até mais Acadeço, ofereço, tem vontade de te dizer até mais Acadeço, ofereço, tem vontade de te dizer até mais Acadeço, ofereço, tem vontade de te dizer até mais Acadeço, ofereço, tem vontade de te dizer até mais Valeu, Cosmo Live TV Valeu, Cosmo Live TV